A pita e a ponta, Facundo Telo agora é pra valer, boa sorte para o Corinthians Tem a chance o Peharol, bola cruzada na área, corta de qualquer maneira Cobrança curta feita, Piqueires vem pro levantamento, bola no segundo, pau, a chegada livre Formilhano tentava, mas já havia marcado ali Olha o Peharol avançando, abertura feita na direita, bola perigosa, o toque na saída Gol do Peharol Gonçalves Na boa jogada do Peharol, abertura feita do lado direito com absoluta liberdade Veja como parte na direita em condição legal, Gil dava condições E toca com tranquilidade na saída do goleiro Luan, olha a chance, cortou bonito Luan rolou pra Camacho, Camacho pra trás, Leonateu bateu isso Pra cima dele a marcação de Fagner Torres chamou pro gingado, cortou bonito, invadiu a área Fez a passagem pra Gargano Gargano bate, a bola vai pra fora Houve o desvio, Cássio até tentou ali antecipar Vem chegando o Peharol, chute cruzado Quanto a bola passa, Cássio acompanha, ela vai pela linha de fundo Luan, Otero, dá até pra bater, Otero bateu, ouviu desvio, a bola vai pela linha de fundo Esse canteio Tirou, sobrou, Luan tentou disputar A disputa no alto, caiu Luan, ouviu pedido de pênalti Eu acho que o Luan Ó, o Luan foi O zagueiro uruguai chuta a sola do Luan Ele chega atrasado Wagner dominou, Leonateu passou Na velocidade, Leonateu tem a chance de cruzamento Olha o desvio Ela toca no Jô, mas ela cruza de novo a pequena área O Jô bate todo torto Tinha só um zagueiro na frente e o resto do gol aberto Vai pra jogada, passa no primeiro, ainda Leonateu, dá até pra bater pro gol É o que ele faz, ouviu desvio, ela saiu Pita e a ponta, Facundo Telo Serviu na esquerda pra Álvares Álvares tentou devolver com o Teran Sai, Cássio do gol e faz a defesa Olha o passe, olha o passe do Fagner Leonateu, chegou, tentou Cruzamento, Formiliano corta a mão Sai, dá o sol no gol e faz a defesa Olha o Bruno tentando arremate Tinha a bola perigosa e a boa defesa Prossiga Rosenberg Não tinha mais espaço, tentou por elevação Bola aberta na esquerda, Fábio Santos cruzou Passou por gol Quando não vai na vontade, na técnica, vai na raça Gargano por elevação, bola no alto Tentou o cruzamento Gol do Penharol Teran Novamente uma chegada perigosa Do ataque do time uruguaio Passe por elevação Passe por elevação